Fala galera no YouTube, estou trazendo um jogo aqui que é One Piece O outro lado vai estar aqui galera, estou falando uma série aqui de One Piece Eu gosto de One Piece galera, quem não gosta de One Piece? Eu gosto de One Piece, One Piece, eu vou falar One Piece, One Piece Não, vou falar com o One Piece, One Piece, One Piece é com o One Piece Eu sou foda, galera, eu recomendo jogar e pôr eu jogar aqui galera, faz ajuda pro canal, se você quiser Como como nós, como como nós, é como como nós, eu acho que como como nós é como foguete E é em português galera, o jogo É foda pra caralho esse jogo galera Ah, não tem ninguém Toma, como foguete E galera Para dançar aqui galera Ah, vou deixar esses bostos pra trás Estão tudo fraco Ai, desgraças Dá uma raiva, maluco Quando você tá batendo assim Deixa eu ver que você tá bobo, não Olha Bando de pés Morre Você não morre Toma Morra, velho Então eu dei Ah, otário, morreram Eu quero que eu faça isso Uma pra os carinha Faça, faça Dora, Dora Aventureira Dora, Dora, Dora Aventureira Raposa, não pega Poxa Droga Galera, se você quer Assim, falando Se você quiser mandar um jogo Aí Eu fiz Os dois jogos Que os Escritos Lá Recomendaram Recomendaram Galera Que foi o Lá Os dois de terror Lá Que era daqueles Da Aquele desenho Que eu Antes eu nunca tinha visto O desenho Eu nunca tenho visto Aquele lá Não tem esse vídeo Como eu dei Ontem parece É O Coisa que eu fiz Com o Dona Descarga Eu Assim Antes Eu não tinha assistido O desenho dele não Parece que é Sei lá o nome Do desenho Toma Como Que droga Ah Não era só fazer Isso Galera Ai Que droga Ah Ah Galera Tô 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 Dando uma raiva Galera Eita Galera Eu vou Perder Ah Galera Deu uma raiva Agora Galera Sim Ah Agora Não Com a raiva Que eu tô aqui Eles vão ver Você não quer Toma Como Como Nós Ai Tô Tô Dois Desgraça Tô Lá Embaixo Vem Vocês já Me irritaram Ai Olha Tos Voltaram Toma Vem Aqui é o Luffy 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 Foi no vídeo O astro Tem que se concentrar Olha Salvando Galera Vou fazer Essa série Galera Eu quero Que bata 10 likes Galera Esse vídeo Que faz A segunda parte Se vocês quiserem Galera De One Piece Galera Se é aquele vídeo Que eu mandei Não tem Que é Que tá falando Ei você Tá me deixando Nervoso Caia fora Daqui Que é o zoro Que não se O anime Acho que quem assistiu Assistiu Já sabe Como isso vai Terminar Galera Galera Se você Não tem Aquele Vídeo De Game Boy Eu vou fazer Assim Se aquele vídeo De Game Boy Que eu mandei Tem Lá Se bater 20 likes Eu vou fazer O de Anime Jogos de anime Assim 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 Os jogos Que tem Mais de animes Como a ciência Daqui De Luz Tem outros Animes Como O O de Que nome Se lembrar O nome Fullmetal Tem um jogo De Fullmetal Que eu trago Os jogos Que tem De anime Galera Tá Se bater Aquele Lá 20 likes Galera Seguindo aqui Para a galera Passar Eu passo Por cima Não quero Espeitar Vocês Não Não é Fácil Eu ir Para lá Como Ah Toma Os dois Então Galera Ah Então Vou Deixa por aqui Esse vídeo Galera Tá bom Por causa Que No próximo Nós Continua Aqui Galera Viu Então Tchau Tchau Galerinha Dá like Compartil Para os amigos 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 Tchau Tchau